A Nicole é maluca, completamente lunática, e nesse episódio ela passou dos limites. Olá galera, eu sou a Spide, e hoje vamos falar simplesmente da raiva embutida em pessoa. O ódio em pessoa chamado Nicole. Detentora do título de líder mundial do universo, porque papo reto, se a Nicole chega e manda esse olhar de alma pra cima de mim, eu viro um cachorro pirulito. E bom, também não podemos deixar tudo nas costas dessa mãe gata, né, porque ela é mãe de três filhos, mano. Não tem como não curingar, ainda tendo um marido totalmente irresponsável, né, não dá. Imagina só você ter que cuidar de três pestes e de um coelhão com síndrome de Peter Pan, mano, é sem condição, não dá. Você chega em casa e vê os cria fazendo isso. E bom, acontece que a nossa família gambalesca está ali no atacado, no supermercado, fazendo a compra do mês. E os leques ficam enchendo o saco da Nicole pra poder levar três quilos de chocolate e besteiras, fazendo ela começar a tiltar ali, começar a ficar braba. Mas não é nada que o Ricardo não resolva, né? Aqui, criança, não perturbem a mamãe e comam chocolate. Então os moleques percebem que não vão ganhar na dica de nada no mercado, e o Gambo já faz aquela carinha e começa a fazer birra. E o Diver e Naís já vão na laia dele, já seguem o fio dele, se jogam no chão ali, mas a Nicole resolve isso de um jeito bem didático. Bem, bem direto, eu acho. Mãe, eu quero comer chocolate. Já comeu doce demais essa semana. Não, 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 não. Rapaz, o Moreno tá ignorado, né? E manda eles nem pro carro. Então ali, dentro do carro, com o vidro fechado e o som tocando baixo, eles decidem uma maneira de como conseguir pegar os doces. Mas a ideia do Diver, eu acho que foi muito mais pro lado pessoal. Sabe o que devíamos fazer? Bonecos de papelão do nosso tamanho, tacar fogo no carro e empurrar de um pinhasco pra mamãe aprender. Me derrubaram aqui! E o Gambo tem uma ideia melhor, né? E eles entram lá na loja, assim que a Nicole perceba, e anunciam aos clientes que o primeiro a abraçar a Moça Azul no corredor 3 ganha um estoque vitalício de jujubas. E não dá um segundo e todos os jogadores de Lovem correndo em direção a Nicole a 30km por hora e pulam em cima dela. Mas chega o homem, a máquina, a besta pra salvar ela. O nosso querido e amado coelhão Ricardo Watterson. Tirem suas patas dela, é minha esposa! Se alguém vai ganhar os abraços e mordidas, sou eu! Então os anjinhos do Darwin e da Naís colocam as besteiras num carrinho. E o Ricardo vem nessa cena, negocia com as crianças 80% dos doces, pra ele ficar de boca fechada. Mas o Darwin, sendo Darwin, ele decide assumir esse B.O. pra Nicole, né? Não que ela não estivesse escutando antes. E ela só lanza aquele olhar mortal e faz um... E já manda eles direto pro carro. Mas dessa vez, o Ricardo vai junto. E o Ricardo no carro dá um chilique falando que a Nicole não manda nele, que ele que cuida dele. E o Gambo perguntou se ele já falou isso pra ela. E como eu posso dizer, meio que ele já falou. Só que só nos pensamentos dele. Porque a Nicole ia virar ele do avesso. Então o Gambo dá a ideia dele falar isso pra Nicole. E é impressionante que todas as ideias ruins vêm do Gambo, né? Papo reto. Aí eles preparam o Ricardo pra ser aqueles pais abusivos de novela, tá ligado? Que é da Globo. E falar tudo na cara da Nicole. Ele chega pra cobrar a Nicole daquele jeitão. Mas acaba que não dá muito certo. E ele só leva uma olhadona mortal e já cai a mão. E claramente os animais voltam para o carro, né? Já que todas as ideias do Gambo deram em erradas. A Anais teve um plano. Ela disse que os supermercados são feitos pra você levar tudo, ó. E principalmente o que você não precisa. E nisso eu concordo plenamente. Porque se eu tô no mercado e eu olho um biscoito por um real e noventa e nove. E eu penso, cara, eu vou comprar essa porra. Tudo bem que é do Patrulha Canina. Tudo bem que é de uma marca totalmente estranha e chinesa. Tudo bem. Mas eu vou comprar essa merda. Tá um real, cara. Eu com um real eu não faço um biscoito, mano. Eu não faço um biscoitejado com um real. E nessa balança, mano, tudo importa, tá ligado? Tanto o preço do produto e o que tá do lado dele. Onde a música também é importante. Mas o mais importante, sem sombra de dúvida, é fazer os burrão achar que tão economizando. É, eu assumo. Às vezes eu compro dois refrigerantes num packzinho por 14 reais. Em vez de pagar 7 reais em um só. Eu acho que eu sou meio burro. Graças àqueles 7,99 que existem. Nossa, mano. Isso engana mais trouxa do que o presidente do Brasil. Isso dá tão certo que o Gambo até tá levando uma cesta de batom só porque eles são baratos, tá ligado? E eles já comemorando ali. Porque com certeza o plano vai dar certo, tá ligado? Eu começo a dançar. Ah, mas tem um pequeno detalhe. A Nicole, ela tá ali do lado, vendo tudo. Teve tudo. E já chuta com os moleque, né, mano? Talvez o senhor... Talvez o quê? Talvez você saiba educar minha família melhor do que eu? Talvez eu não deva gritar no mercado que nem um maluco? Eu queria saber se eu não estaria interessada... Tem o quê? Uma massagem relaxante grátis no corredor 13. Então, durante essa massagem relaxante que a Nicole está tendo ali no supermercado, a moça que tá fazendo, que provavelmente não tem competência nenhuma realizar uma massagem, ela acaba dando um estalão na Nicole e simplesmente sai correndo, deixando a Nicole ali toda torta, presa ali no bagulho. E o Gambo já brota aí, vendo a situação, vendo que ele tá suave, já começa a negociar ali com a Nicole, tentar negociar. Falando, ah, não, compra um docinho logo. Olha o tanto de coisa que a gente já fez, só compra um docinho. A Nicole fala que não vai comprar, e o Gambo começa a zoar com a própria mãe, cara. As crias são embaçadas, não tem jeito. E mete uma sessão de maquiagem grátis. Mas a Nicole só levanta ali toda torta, dá umas crocantizadas nela ali, toda crocante, e manda eles ir para o carro. De novo, de novo. E eles perderam a família, já era, né? Eles tentaram 50 planos mirabolantes diferentes, mas nada funcionou, velho. Nada funcionou. Pode tirar, chore. Até que o Ricardo apresenta uma bomba, o ultimato para os Wattersons, a última chance deles. Que é simplesmente abrir o bagulho e comer sem pagar. Olha a ideia do coelhão, mas o Gambo até tenta, só que ele foi muito bem criado para fazer uma coisa dessas. E o Ricardo vai lá, ele pega o doce, ele abre o doce, ele come o doce, e devolve no lugar sem ninguém perceber. É, eu acho. E a Nicole vendo essa situação, ela não aguentou. Isso aí foi a gota d'água. Pegar sem pagar foi a gota d'água. E ela já deu aquela coringada legal padrão. É isso. Eu acho que conseguiram. Finalmente conseguiram passar. Do limite. Então quer dizer que a gente vai ganhar doce? Vocês têm que correr agora. Então a Nicole fica totalmente fora do controle, mano. Sendo levada pela raiva, ela começa a perseguir os cabras por todo o mercado, mano. E o Gambo já é a primeira vítima, o primeiro a morrer do filme de terror. Na verdade, não. E ela também passa pela Anaís e pelo Darwin. Tudo indicando que ela tá correndo atrás do Ricardo, tá ligado? Mas infelizmente o segurança chega pra parar a Nicole com o Taser ali, dar um choque nela. Mas nem isso funciona pra impedir a máquina de ódio. Mano, ela envelheceu, cara. Meu Deus. Que que é isso, mano? A Nicole com certeza é uma das personagens mais fortes do universo inteiro. Ela sola todo mundo. E ela persegue o Ricardo com tudo. Até ataca uma TV achando que era ele. De tanta raiva, ela já tá nem... Mano, meu Deus. Mas o Gambo, ele tem um plano. Ai, ai, ai. Lá vem, né? Todos os planos do Gambo dão certo. É tipo o Cebolinha fazendo um plano infalível. Ô, sua Mônica do Cognac. Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? E esse plano com certeza funciona, né? É, confia. E meio que ele enrola uns plásticos ali, prende ela no plástico e... Só que ela simplesmente derrete o plástico com os olhos. E quando ela está prestes a atacar, quando a Leoa está ali com a presa na toca ali, está com a presa na mão, ela olha através de um reflexo dela mesma e percebe que ela coringou de vez, enlouqueceu, estourou a cachorra e pede desculpas por ter enlouquecido. E os cria também pedem desculpas, porque quando os pais falam que é não, é porque é não mesmo, tá ligado? Até eles simplesmente subornarem o segurança pra conseguir doce. Eu só quero ser seu, eu 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 quero ser seu.